Porque agora a gente vai falar da demolição das cabines do pedágio da terceira ponte. Começou, começou hoje, tá? Vamos pra lá saber como é que tá essa movimentação por lá. Hoje, amanhã, foi de muito trabalho pra demolição dessas estruturas. Você tá vendo aí os trabalhadores fazendo todo esse trabalho. Vamos entender com a repórter Tainara Nascimento ao vivo. Como é que tá a demolição por aí, Tais? Já terminaram os trabalhos? Boa tarde pra você. Boa tarde, Bruna, Jorge, também pessoal de casa. Já vou mostrando, então, como que tá a situação agora, né? A cabine, ela tá isolada com um tapume, tem uma espécie, um fechamento. Mas, de fato, as demolições se iniciaram hoje pela manhã. Mas a gente já adianta que essa parte azul, né, que aparece em cima, como uma verdadeira cobertura, ela não será removida. Somente mesmo as cabines que ficam ali na parte de baixo, que a gente bem lembra que era onde eram feitas as cobranças durante os 25 anos que a Rodossol administrou, como no final do ano passado. O contrato foi encerrado, as cabines deixaram de ser utilizadas. E com o governo assumido, agora elas serão removidas. Eu comentei agora, Jorge e Bruna, que essa parte azul será deixada no local como tá, mas para um projeto futuro, um projeto arquitetônico, em que o governo vai estudar como saudar o motorista que deixa e que entra na cidade de Vitória. Mas quem pode explicar também melhor sobre essa demolição é o próprio secretário de Infraestrutura e Mobilidade do Estado, o Fábio Damasceno. A gente vai conferir agora uma entrevista para ver o que ele falou. Vamos ver. Hoje começa, num prazo de 30 a 45 dias, nós vamos concluir a retirada das cabines em Vitória. Devemos começar nesse período também em Guarapari, então a gente está estimando em torno de 30 a 45 dias. Guarapari tem uma quantidade maior de cabines, deve chegar a 60 dias a retirada das cabines lá. Mas a gente deve acabar então em torno dos dois lados, em torno de 60 a 90 dias tudo vai estar concluído. Nós estamos desenvolvendo um projeto novo de urbanização e de integração dessa região à Vitória, travessia de pedestres, melhoria para automóvel, redução de velocidade, e organização do trânsito vai ser feito aqui sim. Vamos finalizar o projeto, aí é a segunda etapa que é a urbanização da região. Primeira etapa, retira a cabine. Segunda etapa, cobertura, toda a parte concreta e aí faz a urbanização. Pois é, e reforçando que a obra de remoção, demolição dessas cabines, também acontece lá na estrada que liga a cidade de Guarapari, que também era administrada pela Rodossol. E também tem uma outra novidade, Jorge e Bruna. Além da remoção dessas cabines, tem também novos radares de velocidade na terceira ponte. A gente lembra que recentemente ela foi ampliada, tem uma nova faixa, tem também a ciclovia da vida e agora o governo anuncia. Onde antes era a velocidade máxima permitida de 80 km por hora, agora a velocidade máxima permitida será de 70 km por hora. As placas de sinalização já estavam no local, todas as placas, também toda a estrutura, mas agora passa a valer de fato a multa. Então o motorista tem que ficar ciente, tem que ficar ligado, porque agora passa a valer a velocidade máxima permitida de 70 km por hora. Vou voltar com vocês aí no estúdio, mas já mostrando para o motorista que está saindo de casa, voltando para casa, quer saber como está o trânsito aí na terceira ponte. Está assim, fluindo bem no momento, Jorge. E mesmo com chuva, uma imagem aí das obras, que tem até 45 dias para terminar, depois da retirada de toda essa estrutura, a área vai ser urbanizada, vai ficar bonito, vai facilitar também o tráfego na região. Muita gente se perguntava por que as cabines ainda estavam ali, se a retirada poderia contribuir para melhorar o fluxo ali, tanto na subida quanto na descida da terceira ponte. Está sendo retirada, gente. Agora vamos ver como é que vai ficar a partir de agora, né? Quando tudo for concluído, ele vai ter um tempo para tudo ficar pronto ali. Mas está aí, a gente vai seguindo acompanhando essas obras por enquanto, sem trânsito ali na região da Praça do Pedágio, na terceira ponte. Tainara Nascimento, já já você volta aqui junto com a gente, trazendo mais informações. Obrigada, viu, minha amiga? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.